Música Olá, está no ar o Perfil, o programa que apresenta a você, os vereadores da cidade de Barueri. Hoje, nossa conversa é com Ornedo Neves, vereador que está em seu segundo mandato na Câmara e que vai contar para a gente um pouco da sua história de vida e da sua trajetória política. Vereador, obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios. Obrigado a você pelo convite aí, estou dispensando para bater esse papo aí. Vai ser muito bom, tenho certeza. Vamos começar contando um pouco da sua história. O vereador é piauiense de São Raimundo Nonato, é isso? Isso, piauiense, com todo orgulho, de São Raimundo Nonato, piauiense, isso mesmo. Morou lá durante a juventude? Como é que era a vida lá? O que a família fazia? Ah, eu sofri lá, é difícil. Eu nasci lá, sou de 74, fiquei até 91 lá e minha juventude lá foi meio complicado. Na roça, trabalhei muito em roça, tinha dificuldade com muita gente, porque na verdade lá é bem... Hoje não, mas não tinha luz, veio luz depois, na década de 94 parece que chegou luz lá na cidade. Quando eu saí não tinha ainda luz, não tinha... Era complicado a vida... Demorou a vida toda na área rural. Até a água era difícil para a gente, teve uma vida bem sofrida. Aí em 91 eu vim para São Paulo aqui, estou aqui diretamente do barreria até hoje. E o que a família cultivava lá? Como que era essa vida na roça? Lá era feijão, milho, basicamente melancia, essas coisas aí. Tanto para consumo quanto para vender? Isso, principalmente feijão e milho, feijão e milho que eram... e farinha também, mandioca, né? No caso, né? Lá é a macaxeira, né? Macaxeira, era, macaxeira. Família muito grande? Família, a minha família é enorme. Quantos irmãos? Nós somos nove. Nove irmãos? Nove irmãos. E todo mundo ia para a roça? Todo mundo, todo mundo. Eu ia, mas não gostava muito não, era meio preguiçoso. É um serviço muito pesado, né? A gente tinha que ir, né? A gente trabalhava desde pequenininho lá, trabalhar na roça, né? E a família inteira trabalhou assim. E aí, quando fez 17 anos, resolveu vir para São Paulo? É, há 17 anos... Como foi essa decisão? Por que dessa decisão? Então, essa decisão foi... então, a gente estava... meu pai estava aqui, né? Meu pai trabalhava na empresa aqui em Barueri, já na Madeirite, antiga Madeirite, né? E, de repente, a gente viu o meio de dificuldade lá, eu peguei e vim procurar uma vida melhor aqui em Barueri. Era uma coisa que acontecia muito nos anos 90, né? De piauiense seguirem para São Paulo para tentar... Aí, você vê, quando eu cheguei aqui na... na mesma semana que eu cheguei, meu pai, a empresa mandou ele embora e ele foi... ele pegou e voltou para o Piauí. Eu fiquei aqui morando com o meu tio, né? E o senhor tinha acabado de chegar na semana. É, tinha acabado de chegar, ele teve que voltar para o Piauí e eu fiquei aqui morando com um tio meu, que eu considero igual um pai também, que era... Que são a sua... a minha família, que é o meu berço de... me abraçou aqui, o Tito Nestor, o Finado Antônio, o Finado Tio Wilson, né? Que foi eles que me abraçou aqui. Quando meu pai foi embora, eu fiquei morando com eles aí, me ajudando, né? E o senhor ainda visita o Piauí com frequência? Todo ano eu estou indo lá. Esse ano, em janeiro, eu estive lá no Piauí. Em janeiro até fevereiro, né? Estive lá. É orgulho, pessoal, a gente vai lá já como vereador, as pessoas têm o maior orgulho, entendeu? É, é bem... Foi eu, meu pai, minha mãe que mora comigo, eu levei comigo também, né? E nessa sua chegada a Barueri, já foi morar direto na região do Silveira, morou sempre por ali? Onde o senhor se instalou a princípio? Então, primeiro eu vim direto morar no Tupã, que o meu pai estava aí, morava no Tupã, né? Eu fiquei morando com ele ali e, basicamente, quando ele foi embora, eu fiquei morando com meu tio, que era no Tupã também, né? Morava com meu tio Nestor, né? Até hoje ele mora lá, hoje ele mora no Silveira, mas ele morava no Tupã antigamente, né? Aí comecei a trabalhar ali no comércio na antiga padaria Manaim, na Brigadeiro, né? E fiquei até 1995. Aí, em 1994 eu casei e mudei para a Via Tupi no Tupã também ali, tudo próximo ali, né? Aí, em 1998 eu mudei para o Silveira, já comprei um terreninho lá, né? Comecei a construir ali no Silveira. Realizou o sonho da casa? Isso, confiei minha casinha e estou lá até hoje. Está na mesma casa até hoje? Mesma endereza, até hoje. E o senhor... Alcides Caldeira lá, 273, né? Formou sua família toda ali no Silveira, o senhor é pai de quatro filhos, né? Isso, quatro filhos. Apresenta os quatro aí para a gente. É o Anderson, que é o mais velho, que mora lá em Brasília, que era do relacionamento, né? E tem os três, que é o Ricardo, né? O Jefferson e o Gustavo, que é o mais novo, né? Algum deles tem aptidão para política? Você vê que algum ali vai seguir o caminho do pai? Eu acho... a tendência não. Só sou o Ricardo, assim, mas os outros dois, os outros três não querem, não. Não se interessa, né? Não, não, não. Pelo jeito, o Ricardo, mais ou menos, sempre está comigo aqui, né? É formado aí em advogacia, né? Tem 28 anos, meu filho, né? E os outros dois, bora com a mãe, né? Que está estudando e tudo, entendeu? Mas é um moleque bom. De 91 para cá, o senhor sempre permaneceu ali na mesma região do Silveira. Eu imagino que o senhor presenciou uma transformação muito grande do bairro, da região ali. Conta para a gente como era quando o senhor chegou e como está hoje, assim, na comparação. Então, a diferença aí, hoje, seriamente, quando eu cheguei, o Camargo, o Camargo nem existia quase, o Camargo, né? Que é a parte mais alta do bairro. É lá embaixo, lá o Camargo. É mais baixo, né? Era terreno, era... você vê, antigamente os terrenos eram tudo baratinhos ali, que não tinha... Era tudo... Hoje em dia, você vai ver, é tudo cresceu, a cidade ficou... o bairro ficou enorme, o Camargo, né? E o Silveira também, o Silveira era a cidade que é hoje, então... Não tinha as escolas boas, igual tem hoje, a gente vê hoje as escolas, igual o Pimentel, que foi reformado ali. Tem o Complexo Esportivo hoje, ali no Silveira, que foi inaugurado também. Então, hoje, ali a nossa região é uma região bem bonita, basicamente... Completamente transformada. Bem transformada, com certeza. A gente está feliz ali no bairro, um bairro bem... Um dos melhores bairros, não tem dúvida, para se morar no bairro ali. Mudou bastante. Silveira, Tupã, o Fliné ali também, o Vale do Sol mudou muito também, que eu vi o Vale do Sol, era bem complicado, né? Hoje, você vê o Vale do Sol ali na região, ali do lado do Camargo, é outro bairro, né? É outra realidade. Hoje tem UBS, não tinha antigamente, tem Terminal de Âmbio, que a gente inaugurou lá, tem Escola Maternal, então, é um bairro bem... Paulista também, um bairro que mudou bastante, né? Então, aquela região ali está bem, está bem, graças a Deus. O vereador começou a falar rapidamente, a gente acabou mudando de assunto, de uma experiência que teve trabalhando no comércio, né? Como balconista. E também teve uma outra experiência como vigilante noturno. Queria começar a falar um pouco dessa sua etapa na vida, porque foi ali que você começou a ter contato com a população, né? Conta um pouco disso para a gente. Então, quando eu cheguei, logo eu cheguei do Piauí em 91, né? A minha tia, minha afinada tia, arrumou esse serviço para mim ali na padaria Manaim, que ela conhecia a dona, dona Tiana, né? Que era a minha patroa, né? E aí ela pediu uma oportunidade para ela dar um emprego para o sobrinho dela, ela me deu. E comecei a trabalhar ali, fazendo café, servindo uma pessoa ou outra na copa, né? Acordava cedo, né? Quem trabalha em padaria acorda muito cedo. É, acordava cedo. Aí sempre... Aí fiquei ali durante quatro anos, entendeu? Trabalhando nessa padaria. Foi onde começou tudo. Porque, na verdade, meus pais moravam lá no Piauí, né? E eu trabalhando na padaria, de repente, eu mandei buscar todos para cá. Aí peguei, aluguei uma casinha, né? Peguei e falei com a minha patroa, que era Tiana, né? Dona Sebastiana, né? Pedi para ela fazer um acordo, pagar os direitos meus, para me alugar uma casa para o meu pai, meus irmãos, né? Aí ela me adiantou esse dinheiro, eu aluguei a casa, paguei três meses de aluguel, imobilei a casinha ali na Gonçalves Dias, né? Foi onde minha família, eu fiquei morando com eles ali, e deixei meus pais, meus irmãos, começar a trabalhar ali. E eu ajudando. Então eu sou muito grato à dona Sebastiana, da padaria Manaim, que ela me ajudou bastante. Eu trabalhando, né? Ela fez isso por mim, para me ajudar a minha família e tal. Começou ali. Aí, em 94, eu casei, né? Conheci minha... Era minha esposa, trabalha num comércio indiferente também, que era a Elisângela, né? Aí casei, mudei lá para a Via Tupi, e depois, em 96, eu comecei a trabalhar de vigilante. E aí, trabalhava à noite e trocava o dia pela noite. Aí, à noite, eu fiz o curso de vigilante, né? Comecei a trabalhar já à noite, sempre à noite. Aí, trabalhei até fevereiro de 2017, quando eu assumi de vereador, que eu era suplente, né? Aí, eu assumi dia 7 e trabalhei até dia 4 de fevereiro. A gente já vai chegar lá, então. Mas, então, quando o senhor assumiu a suplência de vereador, até a semana anterior, eu estava trabalhando como vigilante. Eu trabalhei até dia 4 de fevereiro, eu trabalhei, de 2017. E nesse meio tempo, em paralelo, já faziam trabalho político com a comunidade, como líder comunitário, como cabo eleitoral? Sim, sim, já fazia, já. Quando que isso começou, o trabalho na política? Então, na política, basicamente, assim, na rua mesmo, indo para a rua, começou em 2004, que eu ajudei muito o Carlinho do Açúgo lá no bairro ali de Silveira, o Camargo, né? E eu já tinha uma liderança, já tinha, tem muitos amigos, a família é muito grande, né? Então, a gente foi, eu fiz um trabalho muito bom para o Carlinho ali, em 2004, ele não se elegeu. A gente veio em 2008 junto com ele, ele veio eleito, graças a Deus, veio eleito com a grande votação também. E, basicamente, minha família, meus amigos ali, eu pedi para fazer um trabalho para ajudar ele. Começou ali, o interesse por política e tal. Aí, em 2012, eu apoio o Toninho, o Toninho também, Toninho Fulano. É, Toninho Fulano. Aí, ele ganhou, veio eleito, né? Colocou meu irmão de assessor, o André, né? Aí, começou aí, trabalhando e trabalhando, só que aí o Toninho teve que mandar o André embora, né? Que teve uma redução de quase, de 10 assessores para 7. Aí, o André foi um dos que caiu, né? Aí, a gente pegou aí e falou, vamos tentar vir. Aí, eu peguei e falei, André, agora eu vou tentar vir candidato. Os amigos, assim, a família, viu que a gente tinha muito conhecimento, né? Igual você, eu falei para vocês, esqueci de falar. Eu vendia bastante tendas, né? Eu era muito conhecido como tem. O Orneiro vendia tendas... Como um ambulante mesmo. Um ambulante, né? Isso paralelo aos seus outros trabalhos. Eu vendia na minha casa e colocava no carro, saia nos bairros vendendo, ali na Zélia, na Brigadeiro, Vale do Sol. Então, muita gente me conhecia já, o Orneiro dos Tênis. Mas aí, quando eu saí candidato de 2016, muita gente me conhecia como... Seu nome já era conhecido na comunidade, né? Isso, era conhecido. Mas a gente, basicamente, sempre gostou de ajudar as pessoas no bairro, sempre fazendo um trabalho social, ajudando um, outro ali. E as pessoas viram que a gente, na verdade, é uma pessoa que gosta de cuidar das pessoas. E eles tinham a oportunidade de vir candidato, vereador, né? A entrada para a política como um candidato mesmo, e hoje como vereador, isso era um objetivo de vida ou foi uma consequência desse trabalho? Não, não era um objetivo de vida, não. Foi de repente, eu nem pensava. Foi naturalmente, foi levado para esse caminho. Eu comecei apoiando o Carlinho até 2008, né? 2012, vim com o Toninho. Até aí eu não tinha pretensão nenhuma disso, nunca tive. Eu não pretendia, não, de coração. Eu, depois que meu irmão estava aqui, que ele saiu, o André, aí que a gente teve muita pressão de amigos, né? Um grupo? De família, um grupo. Colocou o seu nome? É, tentaram colocar eu natural, mas eu não tinha pretensão, não. De coração, foi de repente mesmo. Foi difícil de convencer ou não? Não, a gente foi vendo e tal, aí nos falaram, é difícil, mas vamos tentar. E começou a fazer o trabalho com os amigos lá do bairro, lá, que eu tenho, que é muito próximo, muito amigo meu. E eles falaram, vamos fazer o trabalho aqui. Uns não davam nada para a gente, falaram que a gente vinha com a votação pequena, mas eu tinha certeza, porque minha família é muito grande, unida, né? E a gente tem uns amigos leais, igual eu falei para você que eu tenho aqui. Acreditaram no seu projeto. E Deus abençoou. Na primeira não entramos, por pouco, né? Por causa do partido também. Mas aí ficamos surpreendentes, igual você falou, ainda assumi, fiquei um ano e quatro meses, já tenho uma experiência boa aqui. E começou aí, graças a Deus, o meu trabalho foi bom durante esse tempo, porque a gente veio estourar na outra, Deus abençoou, né? A gente já vai chegar lá no segundo bloco, eu preciso fazer uma pausa agora, para a gente fazer um intervalo, e eu vou deixar uma pergunta aqui para o vereador pensar um pouquinho e responder quando a gente voltar. Certo. Suplente, né, em 2016, como a gente já adiantou. Isso. Eu quero saber em que momento chegou a informação para o senhor de que ia assumir a cadeira de vereador. Vai pensando aí, você vai responder para a gente na volta do intervalo. Tudo bem. Então a gente faz essa pausa rápida e volta daqui a pouquinho para retomar a nossa conversa com o vereador Ornedo. Não sai daí. O programa Perfil está de volta. Hoje a nossa conversa é com o Ornedo Neves, que no primeiro bloco contou um pouco da sua história de vida. agora a gente vai falar de política e eu deixei aqui uma provocação para o vereador, né? Queria saber em que momento lá, né, quando o senhor ficou sabendo que ia assumir a cadeira de vereador, já que o senhor era suplente do Toninho Furlan. Então, na verdade, a gente tem uma expectativa já, né, porque quando montamos os partidos, já tem um acordo que no PSDB ia subir um para secretário, um vereador ia virar, um não, dois vereadores ia virar secretário, né? E quando terminou a eleição de outubro, né, eu fiquei em quinto e já tinha essa expectativa, né? Que era o primeiro suplente. É, aí a gente ficava torcendo, né, torcendo, torcendo. Aí, tal, falei, Toninho, aí como Toninho, eu falei, assuma logo essa secretária. Quando ele assumiu, aí que a gente ficou feliz. Não foi, realmente foi bem gratificante para a gente conferir. Ainda que houvesse essa tendência, né, mas ainda tem alguma friozinha na barriga, porque em política tudo muda, né? A gente, na verdade, a gente ficou assim, meio tríplica, porque não entrou direto, já fez votação para entrar, mas como o partido foi, o PSDB naquele tempo, era um partido muito duro, né, então eu arrisquei lá justamente por causa disso aí, porque eu tinha um acordo com o Toninho, né, vamos fazer cinco cadeiras aqui e tal, e dois vai subir, então você tem chance. Eu vi que eu tinha chance ali, né, eu analisando, a gente viu que tinha chance como suplente mesmo, a meta nossa era ficar entre quinto e sexto lugar, eu fiquei em quinto, né, aí, só que a gente não entrou direto, né, não teve lá, o Ornei não ganhou, não ganhou, então a família, os amigos, eu, faz naquela expectativa, será que vamos assumir, vamos assumir, e quando o Toninho assumiu a secretaria, que a gente soube, foi muito gratificante, a gente foi feliz, foi a família humilde, né. Voltando só um pouquinho, como foi encarar a primeira campanha, sendo você o candidato, né, não estava mais pedindo voto para outro, como é que foi essa experiência? A campanha não é fácil, mas, igual eu falei pra você, eu trabalhava à noite, né, a minha campanha eu fazia, eu trabalhava à noite e de dia ia para a rua, fazer campanha, pedir voto para, não é fácil, entendeu? Então, pedir para os outros também, agora para a gente, para mim, a gente se mata, mas a gente, a família, mas basicamente eu, eu agradeço muito, assim, a minha família, né, a minha família é tudo para mim, que igual, a gente tem um pai, irmãos, tio, primo, que se mata por a gente, né, então... E a família sempre apoiou a sua decisão de participar da política. Aí fica junto, todo mundo vai para a rua, aí vem aquele exército, né, e os amigos, né, agora eu falei mesmo, que a gente tem muitos amigos, graças a Deus, são pessoas que fazem muitos amigos, igual eu trabalhei, 21 anos de vigilância, lá na UTS, até hoje, os pessoal lá torcem para mim, liga, pede voto aqui para mim, porque... É, ninguém ganha eleição sozinho, não precisa de um time, né? Tem que ter um time. Então, os amigos, eles são muito... A gente foi ver a humildade da gente, uma pessoa humilde, graças a Deus, minha família é uma família humilde, então a gente não chega, cativa as pessoas, e igual eu falei para você, trabalhei na Manaim, esse tempo, só fiz amigos, né, lá na... como vigilante, são amigos, igual os pessoal torcem, os vigilantes de geral, quem sabe que a UTS torceu por mim, pediu voto para mim, então a campanha, a gente sabia que não era fácil, porque a primeira campanha é difícil mesmo, todo mundo fala, não, Nido, não vai dar, não vai dar, não vai dar, mas a gente, sempre um lutador, um guerreiro, a gente foi para cima e Deus abençoou a gente aí, eu só tenho que agradecer. E aí chegou aqui na Câmara, como suplente, assumiu a cadeira de vereador, virou vereador efetivo, teve uma experiência de um pouco mais de um ano, porque depois o Toninho acabou voltando. Como foi essa experiência de um ano, dá tempo de fazer alguma coisa, o que o senhor conseguiu fazer nesse período tão curto aí de mandato? Foi um ano de quatro meses, não, foi muito bom, a gente ficava preocupado assim, porque não se sente seguro, né, suplente, a gente sempre tinha um pé atrás e tal, porque não é, não sei, não tem um mandato direto, mas foi um filme, eu adorei, foi uma experiência muito boa, a gente ajudou muito o prefeito, o prefeito, todos os pedidos desse vereador ele fazia, e a gente foi trabalhando, fazendo um trabalho, tanto que, foi pouco, mas um ano e quatro meses que eu fiquei aí, todo dia que, e a gente ficou muito triste no dia que saiu, foi difícil mesmo, nesse dia foi bem complicado, para mim, para minha família, para os amigos, todo mundo sofreu ali, mas todo mundo viu, e a população viu o trabalho que a gente vinha fazendo na cidade, e a gente, dali, saindo daquele dia que foi muito complicado, a gente continuou trabalhando na rua, fazendo esse trabalho, tentando ajudar as pessoas, e, mas foi, mas foi, durante esse ano e quatro meses, eu, eu aprendi muita coisa aqui, com os vereadores de experiência, o que aposentou igual o, que eu admiro, o que eu não conhecia pessoalmente, mas conheci, o Jânio, que eu aprendi a admirar, o Zé de Mello, foi uma pessoa que me ajudou bastante aqui, eu conheci o Reinaldo, conheci aqui, é um amigo que eu tenho até hoje, mas, basicamente, o Jânio e o Zé de Mello, o Zé Baiano, me dê muita força aqui, quando a gente começou, os vereadores mais antigos, eles sempre ajudam, os que chegam, eu tenho uma admiração muito grande por o Jânio, que sempre ajudou, deu vários conceitos bons aí, para a gente, e eu gostei muito de ser o vereador no Coelho daí. E aí, o senhor saiu lá da eleição de 2016, com 1.760 votos, teve essa experiência de um ano e quatro, de um ano e quatro meses com o vereador, e na eleição seguinte, apareceu com 4.811 votos, sendo o vereador mais votado da cidade. Acho que é a pergunta que todo mundo faz, né? Como o senhor conseguiu um salto tão grande? O que o senhor fez nesse período aí, depois que deixou de ser vereador, até disputar a próxima eleição? Como é que foi construir essa campanha, para chegar a uma votação tão expressiva? Então, é, igual eu falei para você, aí foi, a gente realmente, focou no trabalho, ficamos na rua, trabalhando o tempo inteiro, eu sou grato muito, primeiramente, agradeço a Deus, e ao meu prefeito, o Rubens Furlan, né, o Beto Piteri, a Bruna Furlan, que me deu muito apoio também. Quando eu saí da Câmara, o Furlan falou, Nero, vai para a rua, vai trabalhar, o voto está na rua, realmente o voto está na rua, a gente, e a gente focou nesse trabalho mesmo, na rua, trabalhando, ajudando o próximo, sempre, ajudando a pessoa com um pedido, outro ali, de um jeito, e graças a Deus, a minha equipe também, tem uma equipe maravilhosa, a minha família, e a gente focou nesse trabalho, eu não acharia que eu fazia, ia quase triplicar o voto, quase triplicou, quase triplicou, mas era aí que eu ia chegar, te surpreendeu essa votação? Então, essa votação eu não esperava, assim, não, eu achava que a gente chegava, sem vereador, mas não, assim, com toda essa votação, não, foi surpresa para mim, alguns amigos, família, falam que não, não foi surpresa, agora para mim, eu achei, foi surpresa, porque a gente, a política, muitas vezes, a gente tem um pezinho, tem medo, mesmo se você está ali, pensa que está bem, mas você, não é fácil, vota, enquanto não termina a contagem, ninguém está eleito, não tem como, e a gente ficava muito preocupado, apareciam as pesquisas, apareciam várias pesquisas, e a gente aparecia ali, em quinto do partido, em quarto, em quinto, brigando ali, então a minha família sofria muito, os amigos, mas eu falei, não, vamos acreditar em pesquisa, vamos acreditar no nosso trabalho, então o nosso trabalho mesmo, foi muito bom na rua, ajudando, trabalhando, mas eu agradeço, primeiramente a Deus, e é o prefeito Rubens Fulano, que sempre manteve, como um vereador na cidade, o Pitere, a Bruna, sempre me dando força, é onde chegava, me tratava como vereador do Fulano, do Pitere, então, a gente só foi trabalhando, e levava o nome do prefeito, o prefeito sempre falava bem da gente, as portas abertas, tudo no governo, então a gente fez esse trabalho, eu sou grato ao nosso prefeito Rubens Fulano, e Roberto Pitere, que sempre nos ajudou. E nesse retorno na Câmara, já para o seu segundo mandato, dessa vez como vereador eleito, não mais como suplente, eu me lembro que o senhor teve Covid na posse, não pôde estar na posse, aí ainda adiou um pouco mais a sua estreia como vereador, vamos dizer assim, deu frio na barriga, ou a experiência de antes já tinha deixado mais tranquilo, essa reestreia na Câmara? Deu frio na barriga, sempre dá, não tem jeito, mas realmente a gente ficou muito triste esse dia, não poder estar no dia da posse, foi outro dia complicado, mas infelizmente eu peguei o Covid, e foi grave, eu fiquei uns 10 dias ruim, muito mal mesmo, então nesse dia eu não tinha condições nenhum de estar aqui, então a gente ficou muito triste, porque a gente queria estar aí com a família, os amigos, a gente na posse, mas logo a gente voltou depois, melhorou, e Deus abençoe que a gente pegou a posse. E aí começou o trabalho. Mas a gente queria estar no dia, realmente foi muito frustrante para a gente não poder estar no dia da posse ali, foi meio complicado. E o desempenho aqui já nesse seu segundo mandato, vamos dizer assim, a experiência anterior ajudou, já sabia mais ou menos como as coisas funcionavam, como foi esse início? Não, ajudou bastante, já sim, o ano e quatro meses que eu fiquei 2017 a 2018 ajudou, e a gente continuou, também nesse trabalho hoje aí, a gente vem desenvolvendo um grande trabalho na cidade, eu acredito aí, juntamente com a minha equipe, está aí sempre ajudando a população nos bairros lá, se você for lá no Silveira, no Camargo, Tupan, estou sempre presente com eles ali no Aldir, na minha região ali, então a gente é um vereador, porque eu sou uma pessoa de bairro, então eu sou uma pessoa muito presente no meu bairro, estou ali sempre trabalhando, fazendo uma pessoa, me dedica uma coisa ali, outra a gente está indo, e vou, cobro do prefeito, o prefeito vai lá, graças a Deus, nos atende, e esse trabalho eu não paro de, é todo dia, é todo dia, eu não paro de trabalhar hoje não. O vereador tem uma atuação um pouco mais discreta no plenário, não é muito de usar o microfone e tudo, a sua política você faz na rua, na verdade é na rua, na tribuna eu não uso muito assim, mas nós trabalhamos muito forte na rua, se você for igual, que basicamente a minha votação expressiva foi no Camargo e Silveira, começou ali na região, o seu Reduto, é Reduto, Tupan, é ali a minha região, só que eu continuo ali todo dia, você pode, se você for no Silveira, você vai me contar, Silveira, Camargo, eu acredito. E como é esse contato com as pessoas na rua, o que você ouve delas, quais são as demandas que chegam na rua? Chega bastante demandas, e a gente fica feliz, porque o povo quer realmente ver o vereador, não adianta, tem pessoas que se ele, tem três dias que ele não me vê, quando ele vê e fala, olha, você sumiu, tem pessoas que pensa assim. Tem que dar expediente na rua, né? Tem que estar lá direto, mas a gente, realmente eu sou um vereador de barulho inteiro, mas a gente é muito presente ali nos bairros, e eu acredito que, também sou muito grato, a minha equipe, que é uma equipe maravilhosa, que a gente trabalha de segunda a domingo também, não tem tempo ruim com a minha equipe, isso me ajuda bastante, ajuda, porque a população precisa, entendeu? Então a gente, quem manda é o povo, o povo pediu, a gente tem que estar aqui, é vereador para ajudar, e obedecer, e os pedidos dele, a gente sempre procura, sempre estar, de alguma maneira ou outra, ajudando a população. Vamos falar um pouquinho, então, dessas propostas aí, dessas indicações que o vereador apresenta, e que muitas vezes a prefeitura atende, dentro das possibilidades, uma delas é a reforma da Escola Pimentel, como é que essa demanda chegou, foi um pedido dos pais, dos estudantes, como é que isso chegou? Então, a Escola Pimentel era uma escola muito complicada, Pimentel mesmo, os pais não queriam os alunos lá, ninguém, todo mundo falava mal do Pimentel, Pimentel era uma escola muito bagunçada, tinha muito sei o quê, aí, graças a Deus, a gente pediu, o pessoal pedindo para a gente, a gente pediu para o nosso chefe, e o Fulano e o Pitere nos brigou e presenteou, nós fizemos aquela grande reforma do Pimentel hoje, é a melhor escola do bairro, todo mundo hoje quer estudar no Pimentel, ficou uma escola linda, top lá, e a gente fica feliz, porque hoje ali nós temos várias escolas, igual ao Pimentel, complexo, é muito, todo mundo quer estudar ali naquelas escolas, porque é uma das melhores, é uma referência, é referência mesmo, então a gente, mas antigamente, o Pimentel, meus filhos estudaram lá, eu tinha reclamação todo dia dos pais, reclamando, não deixa o meu filho aí, dá um jeito, tira daí, isso e tal, hoje não, a escola primeiro, está de parabéns lá, a escola hoje, nós temos que agradecer ao nosso prefeito, o Rubio Sulan e o Beto Pitere, e a nossa deputada Bruna, que nos ajudou com esse pedido, hoje está lá, a diretora, a dona Maria, espetacular, os professores lá, a gente fica feliz. Outra referência ali na região do Silveira é o Complexo Esportivo, que foi inaugurado recentemente, e também partiu de uma demanda, uma das demandas que o vereador apresentou. É, o Complexo Esportivo também, porque hoje você vê, a gente vê, foi um pedido desse vereador, eu agradeço também ao nosso prefeito, o nosso vice, Beto Pitere, por ter nos atendido a esse pedido, porque na verdade, ali antigamente era, eu cheguei a jogar bola no Silveira, naquela quadra, que era uma das mais antigas, era bem complicado ali, e hoje você vê ali, é um dos complexos esportivos, acho que o maior do Brasil, moderno, faz de tudo lá, no dia da inauguração, eu subi lá na sala, se você subir, tem sala de zumba, tem de pilates, tem a pista de atletismo, linda, top, está lá, realmente é uma obra que toda a região ali, foi graciada ali, ficou muito bem. E não é só o tamanho da obra, o que ela vai proporcionar, vai tirar a criança da rua, voltar para praticar esporte, fundamental. Realmente é uma obra que, ali o Silveira, a região do Silveira, o Camargo ali, realmente só teve, foi um ganho, porque na verdade, ali no, ainda tem o piscinão que está para inaugurar lá, entendeu? Nós estamos terminando o piscinão, vai fazer o piscinão, e o campo de futebol, para inaugurar ainda, vai ter o campo de futebol também. Que é para ficar completo. Isso, ficar completo. Então, é um pedido desse vereador também. Daí, o piscinão teve, ajuda a nossa deputada Bruna Fulano, que mandou as emendas, agradeço a ela. o senhor é bastante próximo da deputada, está sempre com ela. pediu a emenda para ela, mandou as emendas lá, para ajudar nos piscinões, então, a gente é grato à nossa deputada Bruna também, que nos ajudou muito ali, com esse projeto aí. Está bom? Vereador, a gente está encaminhando aqui para o fim da nossa conversa, infelizmente dá para conversar sobre muitos assuntos, ainda mais o tempo é curto. Queria pedir para o senhor fazer as suas considerações finais. Então, queria agradecer a você por essa entrevista, dizer que eu espero você convidar mais uma vez aí, porque realmente foi gratificante esse bate-papo aí. a gente passou rápido, foi bem rápido, e dizer que, queria agradecer mesmo, dizer que a gente está feliz, vai continuar esse trabalho, queria pedir que, agradecer toda a minha equipe aqui, de coração, dizer que minha equipe, era só espetacular, e eu gostaria de agradecer. Agradecer a minha família, agradecer todos os meus amigos, e dizer que a gente vai continuar esse trabalho aqui, está trabalhando forte, forte para a gente estar sempre disputando o que vem aí, Deus quiser, a gente vai continuar esse trabalho aí, tá bom? Que Deus abençoe, e todos ficam com Deus aí, um abraço. Obrigado, vereador, mais uma vez, e assim a gente chega ao fim de mais um programa Perfil, obrigado pela sua companhia, se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe este conteúdo, e se inscreva nos nossos canais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece na Câmara, e o que os vereadores de Barueri estão fazendo pela nossa cidade. Você que nos assiste pela TV Câmara, continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho